Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Galera, é o seguinte, nós estamos voltando com God of War, né, de 2018 aqui no canal. É, e assim, antes, né, que alguém, sei lá, mano, galera, eu não tenho pretensão alguma de gravar uma série inteira de novo aqui no canal, agora jogando no Playstation 5, em 4K, em 60fps. Porém, mano, eu tô curtindo jogar, tá ligado? Deu vontade, pá, e conforme eu for jogando, eu vou tá gravando. Vamos ver, quem sabe eu vá até o final. Se eu for, até porque eu tenho que pegar algumas platinas, né, eu vou tá capturando tudo e deixando registrado aqui no canal, né, porque quando o jogo saiu, eu não tive como colocar a série em uma boa qualidade, eu não tinha equipamento, nada. Agora que tá tudo certinho, eu acho que vale a pena. Todavia, não é uma promessa, tá, pessoal? Se der certo, beleza, se não, só festa até onde for. Não se esqueçam de deixar o seu like aqui pra nos ajudar. E já pega uma pipoca, vamos jogar. Com certeza, esse gameplay vai ter mais que uma hora, eu quero jogar bastante. Vamos lá, vem comigo e só alegria. Fechar aqui o modo foto, eu tava tirando umas fotinhas. Bora lá, manos. Ah, antes, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho algumas coisas pra... Aqui na armadura, ó, pra poder trocar, tá ligado? Ó, olha que legal. Rombeiras da promessa. Já vamos colocar isso aqui. Manopla da promessa também. É quase que a mesma coisa, muda só a cor, pelo jeito. E cinto da promessa. Ok. É... Com a treuze, eu acho que é a mesma coisa. É, ó. Beleza. No Kratos tem mais alguma coisa ali na armadura falando. Não sei o que que é, mas tem a exclamação ali, tá vendo? Acho que era pra ter mais alguma coisa, né? Será que é escudo? Sorte da era. Bom, é o que a gente tá usando, presumo. Bom, vamos lá. Eu fiz o que devia ser feito. Eu fiz o que devia ser feito. Você podia ter morrido. Não me deixa sozinho de novo, tá bom? Tá bom. Bonitinho. Caras, e assim, não sei se vocês viram recentemente umas publicações do chefão da Sony comentando que mal pode esperar pra galera ver o novo God of War, mano. O cara já tá vendo, mano. Se pá, o cara já tá jogando o novo God of War e a gente tá aqui. Eu quero ver. Eu quero ver logo. Você já teve que matar a gente antes, né? Tá acostumado. Fazemos o necessário pra sobreviver. Os animais, eu entendo. São comida. Os joggers já deviam estar mortos. Mas as pessoas também querem sobreviver. Não se deixe abalar por isso. Nessa jornada seremos atacados por todo tipo de criatura. Não se choque com o desespero deles. Não se envolva com o sofrimento deles. Não se sinta mal por eles. Nenhum deles se sentiria mal por você. Ai, secretos. Massa demais. Isso tava aqui esse tempo todo? Isso não me ajuda a subir. Posso ver melhor. Tá. Tá. Não tem pra onde ir daqui. Você atravessar a ponte. Acha que dá pra baixar daí? Vou pegar aqui umas coisas antes. Dá uma olhada. Mano, como é gostoso jogar isso aqui depois de um bom tempo, né? Sem pegar no jogo e tal. Pô, eu tenho que platinar esse jogo. É questão de honra, tá ligado? Muita gente já platinou. E eu empaquei em uns dois, três troféus. Aquele balde pendurado é para oferendas? A mamãe diz que os discípulos de Odin os enchem de presentes e os penduram longe do alcance de ladrões. Aquele parecia bem velho. Tolice. O quê? Venerar os deuses? Os deuses não se importam com eles. As pessoas deviam parar de rezar para monstros. Galera, lembrando que se você está assistindo, né? Opa, não, não. Tem que voltar, tem que voltar mesmo. Volta, volta. Se você está assistindo em um dispositivo mobile ou mesmo, né? Em algum lugar que permita você colocar na qualidade 4K. Velho, coloca, meu. Eu estou fazendo questão de pôr todos os nossos conteúdos em 4K para que você possa assistir da melhor forma possível, tá? Então vai lá, coloca no 4K aí do vídeo e aproveite o máximo que você puder. Dá para pular? Dá. Pai, a gente vai encontrar mais pessoas? Sim. Amigáveis? Não. Vão tentar nos roubar? É possível. Sim. É possível. Sim. Tá, eu acho que eu não preciso fazer isso agora. Já peguei tudo que a gente tinha que pegar lá, né? Vambora. Olha, o tempo todo tinha um ciclo de proteção ao redor da floresta, mas ele foi rompido ali. Você derrubou a Kelsa? Ela marcou as árvores que queria na pira. Mas por quê? Venha. Sem olhar para trás. Isso aí, cara. Isso aí. Então, quanto tempo leva até a montanha? Eu não sei. Vamos chegar antes do inverno? Eu não sei. Tá bom, tá bom. Ah, essas finalizações são tão boas, cara. Vem não. Indicadores de ameaça ao redor de Kratos indicam inimigos fora da tela. Beleza. Beleza. Ok. Deixa eu vir. Desculpa. Não estou pronto. Cuidado. Cara, que saudade disso. Cuidado com a direita. Vai. Vai. Aí. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. E aí? Eu ajudei? Se quiser ajudar, distrai-os. Quem não estiver sob minha atenção, tem que estar sob a sua, mas só haja quando for seguro. Pode deixar. Calma, garoto. Olha pra cima. Calma, garoto. Gente, já vai. Vamos dar uma olhada. Vamos forçar em tudo aqui. O que vocês estão achando, pessoal? 60 FPS é outra vida, né, meu? É gostoso pra caramba. Dá uma olhadinha aqui. Beleza. Vamos embora. Tenho certeza que a gente não está deixando nada pra trás. Olha aí, hein? Boas-vindas, Jodna. Os Jodnar tinham um povoado aqui gigantes tão perto de casa. Mas isso faz quanto tempo? Isso aqui é o Atreus falando, né? Pensando. Boas-vindas, então às vezes consigo captar os significados. Entende? Um dos troféus que eu não peguei foi o lance dos corvos, saca? Então eu vou andar olhando em tudo, em tudo, em tudo e em mais um pouco, manja. Opa! Mais alguma coisa? Aumente o intervalo dos tiros. Velocidade reduz precisão. Tá bom. Tá. Que coisa é essa? Parecia um salteador, mas a voz era tão estranha. Nem o papai sabe o que é. Com certeza tem. Beleza. Ataque rúnico leve. Uma rápida rajada de energia que interrompe e afasta os inimigos. Beleza. Mano, então vamos lá. Vamos pôr já. Tô aqui de réu. Nossa, eu nem lembrava mais de nada disso, cara. Olha só. Nossa, eu nem lembrava. Ok. Tá. Nossa, como você fez isso? Vá. Obrigado. Olha a montanha. Vamos. Ainda não. Tudo bem. Viu? Socorro. Vai, socorro. Segure. Rápido. Vou cair. Fique calmo. Quase lá. Ah. 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 Não foi tão ruim. Devagar. Sua pressa atrapalha. Desculpa. Ah. Mais droga. Mas estão parados. Estão mortos? Quer dizer, mais ainda? Vai, toca lá, garoto. Estão vivos. Beleza, ok. A dificuldade, tá, beleza. Lembre, a exceção é menor que velocidade. ivão, matá. Tcha FDA. Exceção é menor que Tanguy nãoButor para simbolista. Ah. Não. Ah. 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 Você tem que me enxergar isso. Vista! Cuidado, vai! Viva de cima! Não. Olha o corvo. Esse foi o último. Achei que melhorei? Leve ainda mais tempo. Não importa se você só conseguir atirar. Nossa! 1 de 51. 1 de 51. Havia um mercado aqui. Há muito tempo os gigantes costumavam se reunir neste lugar para negociar com os deuses. Será que Odin passou por aqui? Ok. Olha lá em cima. Tem algo atravessando. Tem alguma coisa quebrando a parede. Claro que tem. Os drogazinhos pesados, garoto. Opa! 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 eu percebi já comi ae vaza vaza ae muito bom beleza o droga pesando será que os meus troféus não vieram para o jogo deixa eu dar uma olhada acho que veio 23 25 25 de 37 faltam poucos faltam poucos de boa, de boa, de boa, de boa agora eu me preocupei na hora que eu vi um de 51 lá dos corvinhos falei pronto, ferrou tá de boa ahn, você ouviu isso? o que é? vamos ver fique perto o que é isso? a gente vai em direção a música bizarra? nem lembro cara, tinha um jeito específico de matar esses bichos, né é isso aí mas certamente eu não precisava fazer nada disso era só usar o garoto essas bruxas essas bruxas é muito chata, velho sempre olhando tudo, Kalil olhando tudo vai que aparece os corvinhos, né os corvinhos de Odin ainda não entendi porque aquele cara atacou você lá em casa eu te disse garoto, não sei nada sobre isso o que é aquilo ali? tá A gente tem que subir lá de novo Mas como? Me siga Oh louco Boa Como é bom isso Boa Ainda não Mano, isso é bom demais. Já era. Parece uma batalha bem grande. Tem o Odin, Thor, até a Serpente do Mundo. Ah, Thor deve ter arrebentado a cabeça dele, viu? Mas olha, o corpo do Hunnir esmagou ele. Idiota. Idiota. Tá, beleza, são 11 santuários. Olha aqui, garoto. Sim, senhor. Eu já vi essa língua antes. Tá. Eu, hein? Cara, é tão satisfatório arrebentar isso aqui. Desde o primeiro God of War, né? Arrebentar as coisas é muito legal. Tá, vamos lá. Olha o corvo. Antes, você disse que podem tentar roubar a gente. Eu mato quem vier. Não tenho medo. Se aparecer alguém, você vai ficar longe. Entendeu? Mas, já consigo lutar. Você vai ficar longe, garoto. Não quero mais ouvir. Vem cá. Só faltam dois. Boa. Beleza, importante. Como eu não sei, né? Qual corvo eu peguei e qual deixei de pegar. É importante que a gente vá pegando tudo. Mas como... É, eu acho que eu vou ter que pegar tudo de novo. Como esse foi um troféu que eu não peguei. E eu já tinha alguns no outro save. Ele certamente não salvou, cara. E eu vou ter que fazer do zero. Tá bom, vambora. Só ficar bem de olho em tudo. Se eu não me engano, eles faziam barulho, né? Só que, velho, no meio do combate, você vai lembrar de um bichinho fazendo barulho inútil? Você não vai lembrar. Não vai perceber, né? Na verdade. Relaxa, garoto. Aqui tem o mu aqui do papai. Já era. Olha lá. Não, 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 não. Opa. Sai. Não, cara. Não, 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 não. Bate. Aí. Calma. Boa. Vai lá, garoto. Não, não, não. Já era. Já era. Aí. Cara, eu me lembro que esse pedaço aqui no modo mais difícil é insano. Insano, insano, insano. Pera aí, pô. Tem coisa ali, meu. Acho que ele tem que subir primeiro. Galera, mais uma vez eu vou falando pra vocês, perdoem, que eu vou jogando, prestando atenção em tudo no cenário, pra ver se a gente consegue, finalmente, pegar os troféus que faltam, tá? Opa. Opa. Aí. Todos esses mortos? Será que é seguro entrar? Acha mais seguro aqui fora? Toma, toco. Eka, que cheiro é esse? Já. Eles são relívanos? Estão intocados. Olha. Alguém faz o fogo. Signo, suas facas. Tantos dias, sem carne. Carne? Espera, nós? Atrás de mim. E se eles se transformarem também? Precisamos mantê-los vivos. Tirar a carne deles. Um pouco por vez. Essa luta é somínio. Então vem. Vem. Toma. Toma. Vem, não. Bom, aí. Opa! Não deixe isso afetar você. Vamos. A nossa jornada é linda. É, eles se transformam. Eu cuido disso. Na porrada. Boa! Cara, isso é muito bom. Eu fico imaginando no próximo jogo as finalizações que não vão ter, na moral. Tome essa esparta aí. Eles voltaram. Acabou. Eu quero sair daqui. Então se recomponha. Precisamos achar a saída. Aqui. Encontre alguma coisa pra me puxar. Tá bom. Eu quero sair daqui. Então vamos, Atreus. Atreus. A corrente. A corrente. Tá bom. Você está abalado, garoto. Esqueça. Ele teria te matado. Eu sei. Tive que fazer aquilo. Eu sei, mas é que... Então vamos pra casa, garoto. O quê? Desistir assim tão fácil? Ir logo no início? Espera. Não. Eu não vou desistir. Eu consigo. Só tenho que... Sabe? Recuperar o fôlego. Pode vir. Eu tô pronto. Não tem nada. Acho que não, né? Escute bem. Para ser eficaz no combate, um guerreiro não pode ter pena do inimigo. A jornada é longa e implacável. Não é pra garotos. Você deve ser um guerreiro. Não é pra garotos. Não é pra garotos. Entendi. Brock, melhor personagem. Espera aí, gente. Acho que aqui tá safe. Opa. Eu ouvi um corvinho. Vocês ouviram, hein? Ó. Cadê? Calma aí, Brock. Vai logo. Vai. Calma aí, Brock. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Vocês ouviram mesmo que eu? Eles são fosforescentes, né, meu? É meio difícil de achar. Mas eu tô ouvindo. É, tem alguns ali. Não deve ser o Diodin. É. Tá esperando o quê? Vai logo. Vai. É. Certamente não é, não. Eu consigo ir ali, será? Eu consigo. Tá, eu vou fazer isso, garoto. Mas espera um pouquinho. Tô encafifado, meu. Confia em mim só dessa vez. Por favor. Quero descer aqui. Acho que eu vou ter que dar a maior volta, né, não? Árvore de tronco branco e folhas alaranjadas. Ali do outro lado da ponte. Tá, vambora. Por que ele não joga o machado? Quebrou ou coisa assim? Opa. Você tinha razão. Ei! Você deve ser esperto. Sei lá, menino. Você é menino, né? Ela tem nome? Sei lá. A mal-educada nunca quis saber o meu, então não perguntei. Qual o seu? Broca. Espera, louca. Ei. Você não vai acreditar, mas... Sabe esse seu machado? Fui eu que fiz. Eu e meu irmão. Um dos melhores. Não deixe ninguém mexer nele além de nós dois. Tem que tomar cuidado. Ou ele quebra e não tem conserto. Eu faço umas melhorias agora se você quiser, seu filho da mãe. O que me diz? Tem razão. Eu não acredito. Vamos, garoto. Tem uma runa com forma de garfo embaixo do cabo. Ah, diga, pique, a tumba... Puckrauf! Essa era a nossa marca antes de a gente se separar. Tem metade aqui, viu só? Olha, quer melhorar o machado ou não? Certo. Espero ver resultados. Hum. Ok. Tá. Vamos melhorar. Beleza. Tá, a gente consegue aprimorar então as nossas armas, machado. Posso fazer alguma coisa? Pode. Melhor aí. O que vai ser? Hum... Alguma coisa pro menino? Hum... Uau, 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 uau. Mano, aumenta tão pouco. Não vou gastar agora não. Olha só, os nossos amiguinhos que estavam escondidos nas árvores voltaram querendo mais. Vai lá, usa esse machado. Bora. Tem espaço pra mim lá atrás? Fala se você não quebrar nada. Uau! 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 believing um pouco melhorou... Está razoável. Estou razoável. Sabe o que é razoável? E essa sua tinta anda pisando em meno... Eita, seu pai sabe mesmo matar. Vai aprender a fazer isso também? Não sei. Essa trilha vai até a montanha. Se você seguir a direção certa, sim. Quer ver meus produtos de novo? Nem tinha visto isso aqui. Você me deixou lutando sozinho. Com gente é diferente. Mas todo o resto você enfrenta até eu mandar parar e morrermos. Entendeu? Faça a sua parte ou vamos embora. Entendi. Muito bem. Mas espera, voltamos pra cá. Beleza. Vambora. Já tava falando aqui, o microfone tava desligado, velho. Que droga. Que droga, que droga. Desculpem, pessoal. Desculpem. Vocês ficaram mó cara aí sem ouvir. Vamos. Foi bom conhecer você, brother. Vou pensar em um nome pro seu bicho. Que tal eu chamar de gratidão de merda? Ei, gratidão de merda. Vem aqui. Perfeito. Ele é muito tonto. Ei, é bom tomarem cuidado aí. Esse lugar pode ser bem perigoso. É, eu me lembro bem desse lugar. Ah, aquilo parece interessante. Ah, é. Espera aí, garoto. Espera aí. Tá, agora a gente vai. Espera aí. Espera aí. Tá. 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 Sai fora rapaz Deixa o meu garoto Boa Toma Aí Já é Mais detalhes Sobre o Draugro Ok Boa Galera Na moral mano Que saudade de jogar isso Que eu tava meu Que gostoso Que bom ter esperado Todo esse tempo velho Pra poder jogar agora Em 60 fps Gostosinho 4k Pô Que delícia velho Que delícia Peraí Meu Tem um ali Mas eu não consigo chegar Ele podia quebrar E na volta Mas não vai Sim garoto Nós voltamos Pra cá Só preciso saber Como Ah lá Olha só Tá Agora o outro Fica aqui em cima Cara Ele tá ali Tá ali Ó Ah Peraí Por aqui Não Não consigo Velho Eu não lembro Não me lembro Como é que eu fazia Pra pegar aquele Bom Vamos lá Faz sentido Pra vocês Boa 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 tão grande que ele é que a mamãe visse isso caramba mano, dá um abraço moleque ah, tem mais que bom beleza tentar não perder nada, nada, nada fazer um gameplay de boa, sossegadinho prestando atenção em tudo que não foi assim a primeira vez que eu joguei garoto olha, tem runas escritas na lateral o que diz nelas? como somos, nós dois nós três sozinho eu nunca serei um enigma pode ter uma pista por aqui acho que aqueles anéis deviam estar girando os anéis estão girando pode voltar essa parte está certa acho que não deu em nada é isso, tem runas garoto o que aquelas runas dizem? ah, é família não é uma pista é a resposta o que sozinho eu nunca serei né? use sua faca para desenhar as runas na areia sério? Kinslow aconteceu algo deu certo peraí pessoal aqui começam os alertas da galera que está se inscrevendo no canal peraí só desabilitar aqui rapidinho eu sempre esqueço de desabilitar isso aqui sempre esqueço aí depois que eu já estou no gameplay começa a estourar os barulhos e aí eu beleza vai arrebentar mais uns 5, 6 aí e depois volta ao normal pessoal sorry vamos lá só confirmar que não tem nenhum bichinho de odin por aqui acho que não vamos embora foi bom ter conhecido o Brock mas sair desse lugar é melhor isso já ficou para trás mano a gente já perdeu 2 eu acho né certeza que perdemos 2 tem alguma coisa lá em cima ó ali ó ó como é que eles são clarinho galera ó só para vocês verem ó quase não enxerga vamos lá beleza garoto as pegadas um javali não sei mas vou achar vá um guerreiro deve manter as habilidades apuradas maravilhoso maravilhoso vai aí isso vai toma cuidado boa O que é isso? Sai, sai! Vai! Ae! Tudo nosso! Que felícia, velho! Não queria ser esse cara. Ainda bem que acabou. Muito bom, muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Beleza, vamos dar uma olhada. Vamos ver o que que é. Ah, isso aqui é bom demais, pô! Vou até já aprimorar ele, porque ele é bom demais. Bom demais, bom demais. Beleza, mano. Muito bom. Então agora... R2 é ele, ó. Uh! Isso é muito bom. Calma, garoto. A gente vai fuçar ainda algumas coisas aqui. O que diz? As zonas simbolizam as três Norni. Norni? Do destino. O destino, ele não traz nada de bom. Certo. Olha ali, ó. Ó, ó. Dando sopa ali, ó. Mais pra cima ainda? Cara, não vai pegar. Deixa eu primeiro ver a localização. Tá, beleza. Agora vai. Não vai dar tempo. Puta, Kaliu. Nossa, velho. Sem chance, ó. Já voltou ali, ó. De novo, de novo, de novo, de novo. Até eu pegar o jeito demora, mas vai. Beleza, vai. Aê. Aê. Ótimo. 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 Garoto, por aqui Interessante Acho melhor anotar isso Aceite nosso sacrifício poderoso Pai de todos Livre Midgar da caçada selvagem de réu Odin, o mais sábio Cujo sopro deu a vida a Askembla Pioneiros do nosso povo Imploramos por sua proteção Envie suas nobres valquírias E elimine os mortos vivos Envie seus nobres filhos Thor e Baldur Para nossa proteção Envie os dragões Para consumirem a horda frígida Salvar nossas almas Para que possamos ser militarmente Acho que Odin não recebeu a mensagem Presumo que não tenha mais nenhum Bichinho de Odin por aqui Não é possível ter dois no mesmo lugar Certo? Ou errado? Não sei o que ainda estamos fazendo aqui Calma garoto, fica quietinho Fica Tem uma galera que comenta Que os corvos de Odin Eles fazem barulho Mano Eu tenho achado eles Assim por cagada Olhando as coisas Não tenho ouvido nada De diferente Saca Garoto Posso ouvir o animal adiante Sabia que era um javali Prepare-se para atirar Lembre, puxa até o peito Pega de javali É grossa Mas eu acertei, não foi? Fiz o que você disse E parece que Kiko O javali é mágico? O que você acha? Nunca vi um javali tão estranho assim Vá atrás dele Mal sabe Fique atento Mais daquela gente? É diferente Olha ali, ó Será que faz barulho mesmo? Ah É esse o barulho que ele faz É esse o barulho que ele faz Fica muito esperto Prestar muita atenção Cara Esses Esses barulhos, né? De É do dublador original, cara Pô, sacanagem não terem pego Comigo Essa localização do Ricardo, né, meu? Na moral Tipo, em Valhalla Pegaram do Gabriel Para fazer o Tanto do Gabriel Quanto também da Xalana, né? Pegaram para fazer a Eva E aqui Mantiveram do original, cara Ó, isso aqui não é o Gabriel Não é o Gabriel Não é o O Ricardo Tá Nós já pulamos um Que droga Peraí, 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 peraí Ah, olha aqui Era isso aqui que eu queria ver Beleza Ó, ganhamos algumas habilidades Muito bom Vamos ver aqui Tá Cara, isso aqui é essencial, mano Isso aqui é essencial Muito bom Ó Ó Ó Cara Muita coisa legal Ó Ó Segura Muito bom Muito bom Muito bom Aqui tá de boa Não tem mais nada Vamos lá Olha Passou por baixo do pilar Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Eu consigo Cotovelo Mão firme Relaxar Foco na precisão Isso Vá atrás dele Bicho Bicho brabo Isso aqui que a gente pegou Aqui também Agora é um finalizador Excelente Ó Isso aqui ó Ó Ó Garoto Cadê você? Cadê você? Rápido Vai Achei ele Rápido Vem Voltei Voltei? Caramba Voltei Pela primeira vez Jogando essa parte Eu fiz essa façanha De conseguir voltar Atreus Ele ficou mais devagar Espere garoto Vai Aqui Atreus O que você fez? Desculpa Atreus Não sabia que ele tinha a dona Não tem É meu amigo O garoto seguiu minhas ordens Então me ajude Segure aqui Segure Está perdendo sangue A última espécie No reino Vocês atacam Queriam comer Tiro ao alvo Tiro ao alvo Eu sinto Mantenha a pressão A culpa é minha Não fiquei de olho Ele vai morrer? Eu não vou deixar Você A flecha do meu No canal Dentro dele Ache as pontas E segure Comece pela esquerda Pegue E segure Ok O lado direito Segure Isso Reúna as duas Deixe alinhadas Suna Foca Grande Beatriz Vila Não consigo terminar Aqui Minha casa É depois daquelas Árvores Você leva ele Ele não pode Morrer Ótimo Ele parece Estável E calmo Por enquanto Se a Bia Se a Bia soubesse O personagem Que ela estava Dublando Localizando O que viria Mudar na vida dela Por conta disso Cara Que demais 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 Mandou bem Demais 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 Ela Deve sentir Sua falta Com você Longe de casa Ela Ela morreu Estamos levando As cinzas dela Até o pico mais alto Cinzas? Foi o último desejo dela Garoto Eu Sinto muito Pela sua perda Chegamos Você mora Numa árvore? Não Moro Abaixo Dela Hemily Olha Maravilhoso Maravilhoso Não me canso De ficar espantado Ver isso Maravilhoso Incrível 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 Maravilhoso Maravilhoso Garoto Garoto Atrás Um pouco O que mais? Eu Sei que você é um deus Não deste reino Mas não há dúvidas Ele não sabe, né? Sobre a sua natureza E a dele Isso não te interessa Os deuses daqui Não gostam muito De forasteiros Acredite Eu sei Quando acharem você E vão achar Vai ser difícil O garoto vai querer respostas Isso é problema meu Seja mal o que você esconde Não pode protegê-lo Para sempre Mas tem razão Não me interessa Também preciso de flor de agrião Pode ir? Uma flor de pétalas brancas No jardim Só um pouco Ok Certo Flor de agrião Antes vamos dar uma fuçada, né? Cara 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 Olha ali Escondidinho Garoto Por favor É urgente 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 o lugar perfeito para ter é um bichinho de Odin o Né cara, essa tartaruga é demais nada tá provável que não tenha nada aqui não isso ajuda deixei cair quando estava atrás do animal qual o meu problema se eu perdesse mas você perdeu vou tomar mais cuidado agora beleza ainda assim eu vou dar uma olhadinha eu sou teimoso deixa o porco morrer lá dentro cara, olha isso aqui se mexe tá, beleza, vambora certamente não tem nada mesmo não não, não 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 é isso mesmo é isso mesmo vamos embora a cara dele velho hum tem um atalho abaixo da casa para sair do bosque em segurança para sair do bosque em segurança é isso que eu vou dar uma olhadinha eu vou dar uma olhadinha eu vou dar uma olhadinha muito obrigado muito obrigado gratidão sempre não se esqueçam de seguir o Lil nas redes sociais principalmente lá no Twitter onde eu sou mais ativo e também no Instagram para que você conheça os bastidores do canal beleza um forte abraço tudo de bom fiquem com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser valeu tchau